Eu cheguei a uma altura que sempre fui muito perspianeta, desde pequenina, desde que comecei a falar praticamente, e a partir do momento em que comecei a ganhar mais conhecimento acerca de tudo, no geral e da atualidade, eu achava que tinha razão, eu achava que eu é que sabia tudo, eu achava que eu é que tinha a última palavra a dizer sempre, e até, inclusive, até escolher o meu curso secundário e entrar no curso de teatro, eu achei até muito tarde que ia ser advogada, porque eu tinha um talento enorme para convencer as pessoas, quer eu tivesse razão ou não, tinha um talento enorme para convencer as pessoas do que eu quisesse, e acho que sim, que a minha idade do armário se caracterizou muito com isso.